No caso, infelizmente, o cabeleireiro reagiu e morreu, recebeu um tiro ali ou alguns disparos na frente da esposa e do filho. A Irine Hausmann na sua tela. Um cabeleireiro apaixonado pela profissão. Um homem amigo, feliz, sempre disposto a ajudar e a defender a família. Todo mundo sabe que a gente não deve reagir a um assalto, mas nesse momento, talvez em defesa do filho que é pequenininho, de um ano e um pouquinho, ou a esposa, a cabeça virou a mil e a primeira reação dele foi tentar defender. Vamevo Santos Cardoso, de 31 anos, foi assassinado durante um assalto em Manguinhos, na Serra. Ele estava com a esposa, o filho de um ano e seis meses, os enteados e um amigo. O que era para ser uma tarde de descanso, acabou em tragédia. A família veio de Teixeira de Freitas, na Bahia, no último domingo e voltaria hoje de madrugada para a cidade baiana. Ontem, eles resolveram aproveitar o dia na praia. Era por volta das três da tarde, quando um bandido armado sentou na areia ao lado da esposa do cabeleireiro e anunciou o assalto. O bandido chegou próximo da maridinha com uma arma em punho, enrolada numa camisa e começou a pedir os pertences dela, chamou o filho dela para sentar próximo também, porque ele estava próximo. O marido dela estava na água com a outra filha dela, brincando na água. E nesse momento, ele começou a pedir os objetos, começou a tirar os anéis, a aliança, relógios. A família esteve no departamento médico legal para liberar o corpo do cabeleireiro. Em choque, a esposa preferiu não gravar entrevista. Esta foi a segunda vez que eles vieram ao estado. A esposa dele veio fazer um curso, que eles são donos de um salão de cabeleireiro lá em Teixeira de Freitas. Ele estava acompanhando ela com a família, curtindo o final de semana, e a esposa fazendo o curso. Aí no último dia, que foi ontem, ela tirou o dia para passar com os filhos, que moram aqui no estado. Muito ruim, muito insegurança, né? Infelizmente.